O som bate o escanteio, a bola foi por baixo, sobrou viva, olha a chance do gol! Tá impedido, não valeu! Tá impedido, não valeu o gol do Kim! O bandeirinha Frank Anderson dos Estados Unidos... Daria gol, nova origem, o toque é claro do Toni Kroos. Quando ele recebe do adversário, não tem impedimento. Kroos passa no meio das pernas do Xulia. Vamos ver, se der gol, a Alemanha vai embora pra casa. Se o juiz der o gol, a Alemanha vai embora pra casa. Ele vem depois de consultar o vídeo. Tá indo pro meio do campo, viu o vídeo e é gol! Gol da Coreia! Gol da Coreia, o gol que desaba o Império Alemão! A Alemanha desabando, vai do meio do campo, vai ser gol! Eu acho que se o som pegar na bola, é impedimento! Se não, é o segundo! É o segundo! É o segundo! Gol! Som! Gol da Coreia! A Alemanha vai pra casa! Inacreditável! Estamos testemunhando uma raridade do futebol mundial. Som! Bateu por baixo! O perigo dentro da área, olha a chance pro gol! Gol! E não vale! Agora sim, vai pra revisão. Olha que drama! Mark Geiger se dirige pra dentro do campo. Na revisão, ele dá o gol! É gol! Gol da Coreia do Sul! O chute de muito longe. Será que a bola vai entrar? O som dispara! Vai pintar o segundo! Som bateu! Gol! Som pra Coreia! A Alemanha está fora da Copa do Mundo! A Coreia vence! Caiu na grande área! Olha a bola na boca do gol! É gol da Coreia! Vai ser anulado! Levanta a bandeira! Vai ser anulado! Era o gol da vitória da Coreia! Pode ter dado a condição. Lá vai o árbitro! Gol! Valeu! É gol da Coreia! Eu vou gritar de novo! É gol e felicidade! Tem que gol! Tem que gol! É gol! É gol da Coreia! É gol da Coreia! Faltando agora três minutos pra acabar o jogo! Ele quer ajudar! Olha a bola longa no ataque! Sem goleiro! Não tem goleiro! Vai sair o segundo gol da Coreia! Gol da Coreia! Gol da Coreia! É gol da Coreia! Sete! E que gol da Coreia! E que gol da Coreia! E que gol da Coreia! Segundo gol e acabou! Matou o jogo! O árbitro ainda vai dar uns três minutos aí pra ajudar! O goleiro da Alemanha tava no ataque, Silvério! Bem feito, Alemanha! Que sete a um! Que nada! Arruma as balas e volta pra casa! Vem pra cobrança e Deus cantei! A seleção da Coreia se posiciona perigoso o lance! A abertura com o Zoom! Zoom vem pro levantamento dentro da grande área! Pode sair o gol da seleção da Coreia! Zoom partiu pra bola! Bateu o desvio! A bola que consobrou! Vai sair o gol! 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 E o Bandeira anulou! O Bandeira anulou! O Bandeira anulou! O Bandeira anulou o gol da Coreia! Eu disse na narração do lance! O Kroosk passou, ele tentou tirar pro Sul! E a bola passou por entre as pernas do Sul e sobrou! Mas sobrou livre! Livre de marcação! É gol legítimo! Não tem o que ver, gente! É gol legítimo! É gol legítimo pra Coreia! É gol de Kim! Gol de Kim! Gol de Kim! Gol de Kim! Gol de Kim pra Coreia! É gol de Kim pra Coreia! A Alemanha está fora da Copa do Mundo 2018 na primeira fase! A campeã do mundo vai se despedir da Copa! É gol da Coreia! Que pé frio que o Milton Neves falou que a Alemanha ganha o jogo que ele sabia tudo! Que coisa! É gol da Coreia, Luiz Teixeira! Olha só o Neuer! E o Neuer foi pra frente e deixou o gol! E perdeu a bola! Bola batida no campo de defesa! Vai sair o segundo! Vai sair o segundo! Show! Sem goleiro bateu! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Nosso! É gol nosso! É gol de som! É gol de som! O segundo gol pra seleção da Coreia! O Neuer brincou lá na frente e perdeu a bola! Fez a maior besteira da carreira! O lançamento feito dentro da grande área! O som do Miro entrou livre de marcação com gol escancarado aberto! Cutucou pro fundo da rede! Pra bola! Dá na bochecha! Dá na bochecha! Dá na bochecha esquerda! Darmede Morrer no fundo do gol! A Alemanha está fora! A Alemanha eliminado! É gol do Brasil! É gol da Coreia! É gol do povo brasileiro! A Alemanha humilhada na Copa do Mundo da Rússia! A Alemanha humilhada na Copa do Mundo da Rússia! Eliminada na primeira fase pela Coreia do Sul! Classificado Sul-S México! Coreia 2! 2 para a Coreia 0 para a seleção da Alemanha! A Alemanha está eliminada da Copa do Mundo da Rússia! A bola voltou na grande área! Olha o perigo! Bingo! Mas não valeu! Não valeu o gol do Kim! Ele vai lá dar uma olhada também dele, hein, Chico Aiello? Sim, vai conferir, né? Vai conferir, vamos ver se ele mantém a decisão, né? Porque a partir do momento... Volta agora, vai lá o árbitro e a gol da Coreia! Gol da Coreia! Gol confirmado, sem impedimento! Kim, camisa número 19! Vai virar estátua! Vai virar ídolo da Coreia! O jogador Kim! Boa, 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 Kim! Kim detona a Alemanha! O monstro está de volta! O monstro vai para casa! O gigante está caindo! Volta para casa! Aff, desenha-se Alemanha! Alemanha! Adeus, Alemanha! Vai arrumar as balas e vai voltar para casa! Manuel Noia está no ataque! A bola passada na intermediária! Lá vai som! O gol está aberto! Pode ser o segundo gol! Entrou na meia lua! Chutou! Bingo! Gol! 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 Da Coreia! Son! É o pai da criança! A bola foi tomada no ataque da Alemanha do goleiro Neuer, que estava lá de atacante! Ele recebeu a bola! Son! Caminhou! Foi lá pela intermediária! O gol vazio! Ele dominou! E de canhotinha na meia lua botou no fundo do gol! Boa! 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 Son! E ele foi lá e deu recado para o Manuel Neuer! Tem que respeitar! Olhando para o monitor à beira do gramado, Mark Geiger! Um gol histórico vai ser confirmado! Um gol histórico na Copa! Dá o gol! Dá o gol! Gol! Da Coreia do Sul! Histórico! Histórico! A Coreia do Sul vai ganhando da Alemanha pela primeira vez! Um gol marcado com o auxílio do arco de vídeo! E um justo gol! Um justo gol! Coreia do Sul 1, Alemanha 0! A Alemanha está fora da Copa neste momento! Já estava com o 0x0 e a situação fica ainda mais dramática! Está 1x0 para a Coreia! 50 minutos e 40 segundos! Olha o Neuer tentando a jogada! Perdeu! Não tem goleiro! Lançamento para frente! Vai sair o segundo gol da Coreia! Vai sair o segundo gol da Coreia! É gol de som! É gol de som! É gol da Coreia! É gol da Coreia! Gol! Da Coreia do Sul! Gol de som! Histórico! Histórico! A Alemanha perde por 2x0 para a Coreia do Sul! Está fora da Copa! A primeira vitória da Coreia sobre a Alemanha! Numa perdida de bola do goleiro que estava tentando algo na frente! O chutão para o ataque, Leonardo! E som! Decreta! Fim de Copa para a Alemanha, Leonardo da Costa!